Quis Você Um jardim somente meu Quis lhe dar toda a ternura Que havia dentro de mim Você foi a criatura Que me fez tão triste assim Ah, e agora? Você passa, eu acho graça Nessa vida tudo passa E você também passou Entre as flores Você era a mais bela Minha rosa amarela Quem disponhou Perdeu a cor Tanta volta o mundo dá Nesse mundo eu já rodei Voltei ao mesmo lugar Onde um dia eu encontrei Minha musa, minha lira Minha doce inspiração Seu amor foi a mentira Que quebrou o meu violão Ah, e agora? Você passa, eu acho graça Nessa vida tudo passa E você também passou Entre as flores Você era a mais bela Minha rosa amarela Que disponhou Perdeu a cor Seu jogo é carta marcada Me enganei, não sei porquê Sem saber que eu era nada Fiz meu tudo de você Pra você fui aventura Você foi minha ilusão Nosso amor foi uma jura Que morreu sem oração Ah, e agora? Você passa, eu acho graça Nessa vida tudo passa E você também passou Entre as flores Você era a mais bela Minha rosa amarela Que disponhou Perdeu a cor Lá, 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 Obrigado.